Tem uma passagem também, Afanásio, que os jovens não viveram essa época, porque a gente faz um trabalho junto com a Rota, com a Polícia Militar, teve um governador que quis acabar com a Rota e o DOPS. Com a Rota, ele não conseguiu mais o DOPS. Você tem essa lembrança? Tem a lembrança, não. Montoro, Montoro. Montoro foi meu professor na faculdade de Direitos. Quer dizer, foi não, enganava barbaridades. Ele era senador na época, então, como senador, tinha que ir em Brasília. Então, ele dava aula magna e entregava depois para os assistentes e tal. Então, ele foi meu professor, teoricamente, no primeiro ano e no quarto ano. Franco Montoro. O filho dele foi meu professor no segundo ano, Direito Constitucional, Eugênio Montoro. Então, eu me conhecia bem. Quando ele se candidatou, eu nunca imaginei entrar em política, nada e tal. Eu até ajudei a elegê-lo. Ajudei a elegê-lo. Quando ele assumiu, ele, opa, aquele negócio de direitos humanos. Botou José Carlos Dias para ser secretário de administração penitenciária. Não era nem a administração penitenciária ainda, era a secretaria da justiça e tal. Aí eu falei, não, professor, não professor, mas está indo contra os interesses da população. Comecei a dar-lhe bordoadas. Ele assumiu com essa política medíocre. Então, primeiro que acabou com o DOPS. E aí queria o quê? Acabar com a rota. Começou a transferir os oficiais. mudar toda a filosofia, a doutrina de rota, aquela história toda. E eu, pelo rádio, pá, pá, pá. Nós combatemos. A rota não conseguiu acabar. Ela deu uma desestruturada por um tempo. Mas o pessoal, mesmo fora, conseguiu manter a chão acesa. E a rota está aí até hoje. Agora, o DOPS, ele termina... É tal negócio. Ele foi tão assintoso, mal político, que ele anunciou o que ia fazer. Então, quando ele falou, não, vou acabar com o DOPS, não sei o quê. O Tuma pegou todos os arquivos do DOPS e mandou para a Polícia Federal. Mandou para a Polícia Federal. E outros arquivos também que não foram para a Polícia Federal estão por aí ainda. Estão seguros. E mais. Veja só que coisa. Quando eu ingressei na política, ou... Mais exato, vai. Quando eu ingressei em um partido político, e sabendo do meu potencial, ele, Montoro, começou a me perseguir. Começou a controlar os meus programas de rádio na capital. O procurador-geral da época também tinha sido o meu professor. Professor Frontini. Eu, depois é que eu vinha a saber que eram todos farinha de um saco bem podre. Eles suspenderam o meu programa, certa feita, por uma hora, duas, sei lá. A segunda vez, por dois ou três dias. Na outra vez, eles tiraram a rádio do ar. Durante 24 horas. Só que eles não contavam com a nossa... Com a nossa... Não é astúcia. Mas com a nossa... Garra. Nossa, que eu digo eu, minha equipe e tudo. Nas 24 horas que nós ficamos fora do ar, nós nos embrenhamos no estúdio, mudamos totalmente a paginação do programa, com músicas novas, com... Voltamos ao ar explodindo. Entende? Causaram prejuízo? Eles pensam que sim. Mas levantaram a nossa bola maior ainda. Tanto que, no dia da eleição, fizeram aquilo para me prejudicar, porque eu estava no partido do Maluf. Eu fui eleito com a maior votação da história. Nossa. Da história. Então, tapei a boca desse pessoal todo. E, depois, Franco Motoro, falei... Poxa, eu que imaginava aquele professor, o velhinho, o troca-letra, o esquecidão, que era tão bondoso. Aí comecei a pegar algumas... escorregadelas administrativas e dei cílio-malho. Mas com certeza, sabe? Com apetite, com gana. Aí eu pensei... Puxa, com a política, ela é sórdida nas mãos de gente, sórdida. Então, aquele... O cara foi meu professor, me conhece, filho, não sei o quê. Me tiraram do programa, querendo me desempregar, não sei o quê. O outro... Canalhas. Canalhas. Mas, enfim... Mas faz parte da história. Faz, com certeza. Faz parte da história. Faz, com certeza. Diretor Elia Júnior.